Fala meus parças, estamos aqui para mais um desafio e o desafio de hoje está europeu papai, tem um convidado muito especial que está bagunçando lá na Europa papai, ergueu o título lá, está ouvindo muito o hino da Champions Meu parceiro Alex Telles, chega para cá papai, prazer, muito obrigado pelo convite, imagina hein, valeu, está aqui rapaziada, meu parceiro Alex Telles, direto de Portugal né, foi meu prazer, obrigado pelo convite boleiro e está aqui no Jacone onde eu comecei né, foi um convite especial então não pensei duas vezes em atender ele aonde começamos né, começamos na Top Sport, muita gente não sabe, mas eu e Alex, a gente tem bastante coisa em comum, ele começou na Top Sport né, Top Sport Futsal, eu também comecei lá, aí depois da Top você veio para o Ju, para o Juventude, fiquei 12 anos aqui daí, foi o Juventude para o Grêmio, Galatasaray, com meu parceiro Drogba né, isso, grande parceiro, abraço Drogba, nós papai, depois Inter de Milão, Inter de Milão e Porto, e agora está no Porto né papai, ergueu o título né, graças a Deus conseguimos conquistar, foi muito importante, né, porque nós estávamos há quatro anos sem ganhar um título e esse ano foi muito importante, conseguimos e eu acho que muito feliz gente de férias e com o título é muito bom. Pô e parabéns pelo título né papai, sempre bom né, e parabéns pelo canal, acompanha também, obrigado papai, muito bom ver a tua evolução, a gente que é de Caxias, que luta também, busca os nossos objetivos, parabéns, merece muito. Pô muito obrigado, aproveitar também e deixar um abraço para a galera lá de Portugal, eu recebo muita mensagem de Portugal, galera lá, um abraço para todo mundo e se Deus quiser logo logo vou estar chegando lá né, fazer um show, fazer uma resenha né, papai, e eu falei que a gente tinha muita coisa em comum, também joguei na Top Sport, passei aqui pelo Juventude, só que eu fui um pouco antes para a Europa né, foi? Sim papai, cheguei aqui e tal, ah, aí eu cheguei na Europa e quando eu estava para estrear eu me machuquei né, aí faz uns 22 anos aí que eu estou me recuperando né, mas, estamos aí treinando forte para, vai voltar bem, vai voltar bem, vou voltar bem, tem proposta já para voltar? Ah, tem todas né, todas as possíveis né, mas estamos analisando aí né, show, show, vai aí, próxima temporada aí voltar em alto nível, se tiver espaço no Porto, entra lá com nós, a gente faz uma corrida. Demorou, fica a dica aí, presidente do Porto aí, se estivesse indo né, aproveita e já se inscreve no canal e dá uma ligada aí também para dar uma analisada no meu currículo aí. Então meus pais, o desafio hoje está diferenciado aqui ó papai, vamos fazer cobranças de faltas papai, vai ser três rodadas, as duas primeiras rodadas, três chances para cada um e a última rodada, quatro chances para cada um, pode ser? Pode ser, pode ser, tu que manda. Para fechar com dez chutes né, dez né papai, boleiro, dez e faixa e tal né papai. Quer começar ou eu começo? Não, eu começo. Eu começo hoje? Vai olhar para prender o papai, bater as faltas aqui né. Tem um cara que você bate dois né. Quem perder, paga a gasolina, quem perder paga a gasolina, meu pai. Valeu, dá uma sorte. Bora pro desafio. Valeu. Primeiro chute do boleiro, mas passa. Essa paralisação aí me paralisou, paralisou a panturra papai. Posso fazer para ele? Posso mostrar para ele? Primeiro foi horrível. Segura papai. O que eu fizer aqui está melhor já. Bom, meu boleiro. Esse boleiro está de sacanagem, papai. Como que não tem ideia de sair? Olha meus pais, segundo chute do boleiro. Primeiro foi só para enganar né papai. Música Quase, quase. Passa o prédio. Passa o prédio. Está melhorando, está melhorando, meu irmão. Está baixando o começo já. Está baixando o começo já. Está baixando. Estão a zero ainda. Estão a zero. Só não cai na pressão né. O goleiro não sai antes do goleiro. Música 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 Jogras são por bonitas. Você tem que passar no fantástico. Música Vamos, meus pais, então a gente vai ficando por aí. Obrigada aí todo mundo. Olha, ele está roubando aqui. Bata a linha da bola. Vai para frente. Está vendo? Fica esperto. Vai ficar mais difícil. Vai colocar fogo no jogo, hein! TAPARAAAAAAA! Não vem mais, quem é que trouxe o goleiro lá, pô? Como é que isso aí ele pega? Isso aí não tinha como pegar. Tive bem demais, né? Não sei se é mais bonito o goleiro defender uma falta minha ou um gol, né, papai? Por favor, por favor! Mas já sentiu a pressão, vai ter que melhorar, hein! Vou melhorar, vai melhorar! Vai ter que melhorar! Quer que eu vá aí no gol também? Pai, né? Pai, né? Pai, né? Vê se bate bem essa aí agora, né? Brasil! Tem até torcida lá, papai! Pô, papai, sacanão! Não, eu fico feliz porque é um jogador europeu, né? Cara... Já ouviu o hino da Champions, né, papai? Qual a sensação de ouvir o hino da Champions? É um som de criança. Com certeza é a melhor sensação do jogo. É bom, né, papai? Chegar lá, depois de ter um trabalho é muito bom. É o que o diga, né? Fez azar, fez azar. Não, mas aí que é bom jogar... Tô perdendo com um cara que joga na Europa, né? Não tô perdendo com um cara que não tem a panturrilha, né? Que nem o Didis, esse cara aí, né? Agora vamos pra segunda rodada. Vamos mudar a barreira, né? Tem mais um lado, bora! Vou facilitar pra ti, né, papai? Vou te ajudar, vou te ajudar pra não ficar triste. Vou botar pra lá. Vamos lá, meus parças! Agora vamos pra segunda rodada, papai! 3x0! Alex! Eu? Tá de sacanagem, né, papai? Ah, não te chamou pro desafio... Enfrentei de forma... Não, mas é muito convívio comigo, né? Ah, isso não... Na época de categoria de base, a gente treinava falta junto, né? É verdade! Então... Aprendi contigo, normal! Isso aí, papai! Então... Vamos em busca do empate, né, papai? Segunda rodada! Vai lá! Sem direção... Ô, Didi! Pede pros caras ligarem a neve lá que... Se o sol tá me atrapalhando! Começou, começou, começou a cair na pressão! Começou a errar, já! Segundo chute, papai! Se a goleira tivesse um pouquinho mais pra lá, era golaço. Sim, meu esposa, mudamos um pouquinho a regra, assim ó, 18 rodadas, 18 rodadas, 25 chutes pra cada um. O Alex ofereceu gasolina pro goleiro, pai. Tá de sacanagem. Quatro. Não, essa aí vai dar um replay ali, pô, o goleiro tá de sacanagem. Mas, né, papai, essa aí dava pra pegar, né? Essa aí dava pra pegar, né? E o problema também é que hoje eu não tô com o meu moicano também, me tirou um pouco com as forças. Vai, é verdade? Não tinha lita de cabelo? Cadê a piscina? Não, tá aí, pode ser uma pastinha, eu não tenho. Goleiro, o bracinho de jacaré, papai, na minha asfalto ali vai que é um leão, né? Vou fazer, vou fazer essa aí pra dar um pouco de emoção aí. Bom, Matheus, se Deus quiser o Alex não vai acertar agora, né? Tentei a última rodada, eu tenho que acertar os quatro. Mas vai dar tudo certo. Pode? Vai lá, papai, último. Último da segunda parte. Hoje eu tô no meu dia de sorte. Coloca o Galvão Bueno aí. Acabou! 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 Contra fatos não há argumentos, né? Mas, pastor, um bom jogador europeu, um bom camisa 10, não vive só de vitórias, né? A gente tem grandes exemplos no futebol mundial aí, né? E agora é superar, tratar a panturra, né, papai? Trabalhar forte aí. O Alex me convidou pra ir lá pra Portugal, fazer um desafio com ele lá em Portugal. Só que lá, em Portugal, papai, vai no frio. Vai no frio, vai no frio. O dia que tiver frio lá em Portugal, vai lá ver o chão, né? Vai no chão. Então, galera de Portugal, pode esperar aí que vai ter o desafio lá em Portugal, né? Até lá eu vou treinar pra melhorar. Eu não vou levar o goleiro. Tinha a chance de viajar pra Portugal, né? Ganhar um carimbo no passaporte, tudo, né? Pegar umas horas de voo. Mas não vai, né, papai? Mas faz parte, meu irmão, faz parte. Agora, quero ver se as faltas tu foi bem, né? Sim. Agora, o dia que tu chegou na Europa, qual a primeira coisa que tu fez? Botou o pé na Europa, fez o quê? Vamos ver se tu é diferenciado mesmo. Quando eu cheguei a primeira vez, o primeiro que tinha sido um sonho mesmo realizado, né? E saber que chegar num lugar, num palco, assim, onde vários jogadores lutaram pra fazer acontecer, né? Pra chegar na Europa. Com certeza, eu sou um cara muito família. Liguei pra minha família, conversei com eles. Estive... Fui no clube, fiz os meus treinos e... Realmente não vou esquecer, não vou esquecer. Tava bem frio mesmo, do jeito que tu gosta, tu conhece, né? Sempre desceu lá, na passada, sempre... Mas não, você fez o certo, mas a primeira coisa que se faz quando chega na Europa não é isso. Fata. Não. Botou o pé em solo, ele ouveu, faz assim, ó. Respirou lá? Respirou lá. Ah, tá. Então fica a dica pros de ouvir, né? Ah, isso é verdade. Então tá, meus pais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Alex, brigadão pela presença mesmo, papai. Obrigado. E muita sorte aí. Continui. Pra mim é um prazer te acompanhar também aí, de Caxias, pro Brasil, pro mundo. E conta com a gente, pra aqui da Terceira. Obrigadão mesmo. Obrigado. E só tenho que pedir pra Deus te abençoar mais e mais, né? Sucesso na tua carreira aí. Muito obrigado. E agora vai valorizar mais ainda, né? Com certeza. Eu já vou ter uma porcentagem desse... Já tá falando com a tua irmã aí, né? Já. Depois desse vídeo aí, vou ter uma porcentagem, né, papai? No teu passe aí. Valorizou. Beleza, rapaziada? Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like aí, papai, que esse vídeo ficou europeu demais. Tamo junto. Valeu, obrigado. É nóis, papai. Tchau. Só não me guia, só não me guia, que que é isso? Só não me guia, só não me guia, só não me guia, que é que...